Hoje, hoje a receita é de festa junina, a receita é de hotel fazenda gente, vem ver como é que faz essa broinha de milho, ó, deliciosa gente, creque creque, vem comigo! Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que vocês estão aqui novamente na Fé na Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje eu quero fazer um convite muito bom para vocês, que é fazer mais um prato da culinária das festas juninas, que é o que? É a nossa broa de milho com erva doce, gente, olha, eu adoro isso, olha, você encontra isso em todas as festas juninas, se você encontra isso, esses hotéis fazendas que você vai, o pessoal faz lá porque é uma delícia isso gente, então olha, hoje se prepara porque a receita é muito, muito, muito gostosa, então não esquece, desce aqui ó, se inscreve no canal, se você se inscrever no canal, cada vez que eu fizer uma delícia que nem a de hoje, você vai ser notificado pelo Youtube que tem receita nova do Wi-Fi na cozinha, tá legal? E eu vou fazer um prato especial para você sempre, 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 então vem comigo e vamos ver o que é que a gente precisa para a nossa receita de hoje! Para a nossa receita de festa junina, ou para a nossa receita caipira, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de farinha de trigo, Açúcar, vou precisar também de leite, fubá, é claro né, erva doce, opa, quase que os ovos saem voando por aí, preciso de ovos, fermento, biológico seco, fermento, desculpa, biológico não, fermento químico seco, e margarina, Pouca coisa, facinho de a gente achar em casa, você vai encontrar tudo isso aqui ó, durante o ano, você pode fazer, não necessariamente só nas festas juninas, tá legal? Então ó, não esquece, desce aqui, e aqui embaixo você vai encontrar o que? Todos os ingredientes e as quantidades necessárias para a gente fazer essa receita deliciosa, É a sua primeira receita de festa junina? Então clica aqui em cima ó, e aqui eu vou deixar para você um card, com as, com a playlist, com receitas de festa junina, tá legal? Bom, vamos lá trabalhar então, começar a fazer a nossa receita hoje? Nosso primeiro trabalho hoje, é misturar os secos, todos aqui, numa vacilha, numa vasilha, tá? Então eu estou colocando aqui a erva doce, vou colocar também o fermento químico, Vou colocar aqui a farinha, Coloquei a farinha, vamos colocar o fubá, E vamos colocar também o açúcar, E agora, vamos mexer, Eu já vou começar a mexer com a mão, Porque você vai ver que essa receita aqui ó, a gente vai usar bastante a mão, tá? Então eu já venho aqui ó, misturando, Misturei tudo, não sei se vocês conseguem enxergar aí ó, Tem uns pontinhos presos, que já são, que já é a nossa erva doce, que já se misturou, tá? E agora, eu vou acrescentar a margarina, A ideia aqui agora, é misturar tudo de novo, E deixar isso aqui, bem parecido com uma farofona deliciosa, Vamos lá então, Já misturei bem a farinha aqui ó, Fica com a cara de uma farofinha já, E agora, vamos acrescentar os ovos, Eu coloquei os ovos aqui nessa, Travessinha de, que estava a manteiga, E vamos misturar novamente, Vai ficar bem homogêneo, Já misturei bem os ovos aqui, Olha que já mudou a consistência, né? Da nossa massa, E agora é a hora da gente acrescentar o leite, Então vamos colocar o leite aqui, E vamos continuar mexendo, Já deixei a massa toda misturadinha, E qual é o ponto que eu tenho que deixar essa massa? É o ponto suficiente para eu botar na mão, Fazer uma, Opa, voa aqui o pedaço, Fazer uma bolinha, Tá? E não fica muito moleque, Ela fica uma bolinha assim, Olha que legal, E aí eu pego essa bolinha, Coloco numa forma, Em que eu untei com manteiga, E enfarinhei com fubá, Tá? Faço a bolinha, Coloco aqui, E dou uma achatadinha, Opa, E aí ela grudou um pouco na mão, Mas dei uma achatadinha nela, E vou fazendo isso, Com todas as bolinhas, Tá? Respeita uma, Uma distanciazinha, Porque ela ainda vai dar uma esparramada, Então, Outra bolinha, Coloquei aqui, E dei a achatadinha, Fazer isso com a mão, Que não estava com a forma, Que fica mais, Com a massa, Que fica mais fácil, E vamos fazer isso aqui, Até a gente acabar com a nossa massa, Fiz as nossas bolinhas, Achatei, Coloquei aqui, Em duas formas, Para não ficar, Muito juntinho, Para ele vai dar aquela esparramadinha, Bom, Agora eu vou levar ao fogo médio, Tá? Vou deixar lá uns 20, 25 minutos, Meia hora, 30 minutos, 15, Depende do seu forno, A média é de 20, 25 minutos, Tá legal? Vou levar lá, E a gente volta aqui, Para ver como é que vai ficar, Essa delícia, Meia hora de forno, E ficou desse jeito, Vamos quebrar uma, Para ver como é que ficou dentro? Olha isso, Que maravilha gente, Está muito deliciosa, Eu já até experimentei uma lá, Mas vamos quebrar aqui, Quebrou um pedacinho para vocês, Vamos ver se vocês conseguem escutar, O creque creque que ela está fazendo, Ela está bem sequinha dentro, Está vendo? Uma delícia, Meia hora de forno, Foi o suficiente no meu caso, O que eu vou fazer agora? Eu vou guardar ela no lugar, Bem fechadinho, Pode ser um saco de plástico, Bem apertado, Marrado bem apertado, Pode ser um vidro com rosca, Pode ser o tumbleware, Pode ser qualquer coisa, Se você deixar ela assim, Sem estar fechada, Ela vai amolecer, Então ela está creque creque, Está uma delícia, Isso aqui com o que? Com leitinho quente, Nossa, Fica uma maravilha, E o sabor, Da, Da erva doce, Está fantástico, Tem a quantidade lá, Eu acho que é uma colher de chá, De erva doce, Se você gosta de mais erva doce, Coloca mais erva doce, Porque fica bem gostoso de verdade, Então hoje foi mais uma receita de vó, Uma receita de hotel fazenda, Uma receita de festa junina, Para você, Se inscreve no canal, Porque cada vez que eu fizer uma delícia, Como essa daqui, Você vai ser notificado pelo Wi-Fi da cozinha, Não, Vai ser notificado pelo YouTube, E aí você vai ter cada vez mais receita, Deliciosa para fazer em casa, Para você e para a sua família, Está legal? Eu vou pelo amor aqui, E a gente já, Já vai se encontrar, Numa próxima receita, Deliciosa, Tchau, Fui! Vamos lá, Vamos pular a fogueira agora, Está delicioso isso aqui, E aí, E aí, Tchau.